Olá, amigos do canal, olá, como vai vocês? Hoje, findou o circuito, terminou o circuito do Rio de Janeiro deste ano, e nós vamos trazer em primeira mão, exclusivo, os campeões, os campeões, as cocheiras, campeãs, as três cocheiras, né? O terceiro colocado, ele conseguiu 36 pontos, o segundo colocado, 38 pontos, e o primeiro colocado, 40 pontos. Vamos já falar quem foram os grandes vencedores, e parabenizar a todos, né? Mais de 80 cocheiras inscritas, né? Foi um sucesso, né? Em terceiro lugar, esse colocado, veio do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul estava batalhando até a última rodada, né? Para ser campeão. O terceiro colocado ficou com Foguinho, do Rio Grande do Sul. O Foguinho conseguiu, ao longo de todas as etapas, conseguiu 36 pontos, né? 36 pontos ele conseguiu, depois, ao longo de, participar de todas as etapas. O segundo colocado, o segundo colocado, com 38 pontos, 38 pontos, vem do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. É a cocheira do Patrick. Que ficou em segundo colocado. Estava disputando até a última rodada, até a última rodada, ele estava em primeiro. Foi superado na última rodada, né? Então, ficou terceiro colocado, Foguinho, do Rio Grande do Sul. Segundo colocado, Patrick, do Rio de Janeiro, né? E o grande campeão, o grande campeão, vou explicar a gente, o grande campeão foi a cocheira de Minas Gerais, de Minas Gerais, com, vamos dizer, os parceiros. Com o dono da cocheira, é o feio, o grande campeão, com o seu daço direito, Robinho, o bicho horroroso, e outro parceiro, Vinícius Machados. Vou dizer o que aconteceu. A cocheira do feio estava escrita, participando desde os primeiros combates, né? Sempre ali, nas cabeças ali, disputando o primeiro, segundo, ter sido colocado. Nas últimas rodadas, o VM, como não estava escrito, ele colocou os galos na cocheira do feio. Então, os pontos do VM, no caso, seriam do feio, né? Na última rodada, o trio Vinícius Machado, o feio e o Robinho estavam com 38 pontos. Eles tinham três galos para escolher participar de um dos três, né? Eles tinham que colocar um dos três para participar do campeonato. Os outros poderiam brigar, mas não contavam pontos para o campeonato. Ele escolheu um filho do ciclone, escolheu um filho do ciclone, Orumil Pedágio. Esse galo conseguiu, virou, virou e conseguiu 40 pontos. Assim foram o campeão. Três vitórias no primeiro banho, três vitórias no segundo banho, duas vitórias no terceiro banho, um empate, duas nulas e uma derrota. Assim, eles foram campeões com 40 pontos. Repetindo, campeões com 40 pontos. Segundo colocado foi 38 pontos. Terceiro colocado, 36 pontos. Primeiro, Feio, de Minas Gerais. Segundo, Patrique, Rio de Janeiro. E terceiro, Foguinho, do Rio Grande do Sul. Esses foram os grandes campeões do circuito do Rio de Janeiro. O ciclone, o ciclone são show.